Música Você vem tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que você tá falando agora Acho mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou que eu te falava Se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou que eu te falava Se você não tá fazendo amor E ela tá no vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou que eu te falava Se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no vivo 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 a gente tá Tchau, tchau.